Manny Rego explica silêncio após mudança de Davi Brito pós BBB. Manny Rego revelou o motivo de ter permanecido em silêncio após as atitudes de Davi Brito depois de sua saída do BBB 24. Logo após o término do reality, Davi deixou de chamar Manny de sua mulher, insinuando que o relacionamento entre eles ainda estava em fase de conhecimento. Esse comportamento afetou emocionalmente Manny. Estava cuidando dos meus sentimentos, justificou. O término do casal será abordado no programa Domingo Record, que será exibido no próximo domingo, primeiro. Em entrevista recente, a ex de Davi compartilhou alguns detalhes sobre o fim da relação. Escolhi ficar em silêncio, não porque me senti culpada, mas porque estava tentando proteger meus sentimentos, afirmou. A empresária também mencionou ter sofrido com os ataques recebidos nas redes sociais e pela falta de uma postura clara de Davi. O que mais me feriu foram as acusações contra minha família, me acusando de liderar um esquema para tirar dinheiro. Desabafou. Possível participação de Manny em A Fazenda 16? Em conversa com o portal Leo Dias, Manny confirmou que recebeu um convite para integrar o elenco de A Fazenda 16, porém, ela optou por recusar, pois deseja focar em outros projetos. Sim, fui convidada. Reconheço A Fazenda como um grande reality, declarou. Tenho um grande respeito por todos os envolvidos, mas, por enquanto, decidi não participar, pois não me vejo nesse contexto. Embora entenda o valor dessa visibilidade para o desenvolvimento de carreiras e talentos, completou. Além de Manny, Raquel Brito, irmã de Davi, também foi especulada para a nova temporada do reality da Record. Quando questionado sobre o assunto durante uma entrevista ao Link Podcast, Davi respondeu de forma bem-humorada. Ela até me pediu dinheiro para comprar um chapéu, risos. O que vocês acharam da postura de Manny Rego após a saída de Davi Brito do BBB? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para mais novidades do mundo dos realities. Até a próxima no Reality GB.